Eu vou louvar a um Deus Eu procurei, não encontrei, tentei andar sem o pai Quem vai andando, tentando ir por outro caminho, sempre cai Ei, olha aqui, não vai cair depois desse escape Preste atenção, vamos ver, irmão, não desperdice a sua chance É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar Eu vou louvar a Deus que criou a minha ti Me deu a vida e por isso estou aqui Comigo aonde for, ele vai ser a minha força pra vencer Eu procurei, não encontrei, tentei andar sem o pai Quem vai andando, tentando ir por outro caminho, sempre cai Quem olha aqui, não vai cair depois desse escape Preste atenção, vamos ver, irmão, não desperdice a sua chance É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar É sobre o coração que Cristo vem para te guiar Obrigado.